O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 54 processos na tarde de quarta-feira, 5 de outubro. Foram analisados processos das pautas número 143 e número 147. Joaquim de Castro, presidente do Tribunal, conduziu a sessão remota que contou com as participações dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Motto, Alberto Aydari, Valcero Brás, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin. A sessão foi acompanhada pelo Twitter e transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. Devido ao feriado do próximo dia 12, o Pleno volta a se reunir no dia 19 de outubro, às duas e meia da tarde. Mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.